O Mundo Gira Enquanto o Mateio Se reinventa a cada instante É minha hora de parar rodeio O meu olhar se faz distante Além da fumaça que vela meus olhos E o meu pensamento Além das porteiras, das tantas fronteiras Dos meus sentimentos Além das palavras não ditas de toda poesia Além das verdades cansadas do meu dia a dia O Mundo Gira Enquanto o Mateio Agora vejo o que me cerca A vida é mais do que um simples rodeio Nessas paisagens descoberta É o pulso que move meus passos em busca de novos caminhos É o jeito de ser por inteiro e o meio de não ser sozinho É o que vai além do horizonte Além do silêncio É o mundo na palma da mão Onde me reconheço É o mundo na palma da mão É a mão estendida O sal, a ferida, pastores, repanhos É o homem perdido Buscando um sentido nos seus desenganos É o mundo na palma da mão É o tempo de espera É o tempo de espera por novas bandeiras e falsos profetas É a gente insistente que ainda acredita Que ainda contesta É a semente no sol, a ferida, o colo, o brilho, o olhar É o homem da lua, um mundo de ruas, pernas, pro ar É o mundo gira, um mundo da vida É a palma perdida, a pedra e o tropeço O mundo gira de casa, um voo sem asas, um novo começo É a fome que impera, a dor que desterra, o sonho na estrada De novo a esperança nos ergue, nos lança na eterna jornada O mundo gira enquanto mateio O mundo gira enquanto mateio O mundo gira enquanto mateio O mundo gira, 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 gira